O Xanadu tem uma nova formação, um novo visual e também um som bastante inovador. É o que nós vamos poder comprovar já de seguida porque são os nossos próximos convidados e vão interpretar trágico uma versão do tema dos Bee Gees. O Xanadu 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 Eu levo marcado, caminha, não Tajo, soprado entre minha pastar Tajo, amarga-se ao ser a onda do teu mar Só me dá vontade de encontrar O selágio, alguém que eu não esquecerai Ovo desejo por alguém que eu nunca terei Ovo darei o primeiro beijo que te dei Sabor amado, eu venci, eu venci Não esquecerei, não esquecerei Trágico, fugires do meu mundo, assim é trágico Ainda o acidente do meu coração, relevo-me a cabo da minha mão Trágico, soprar-te o vento e me afastar É trágico, amar-te assim você, a onda do teu mar Só me dá vontade de te encontrar Trágico, fugires do meu mundo, assim é trágico Ainda o acidente do meu coração, relevo-me a cabo da minha mão Trágico, soprar-te o vento e me afastar É trágico, amar-te assim você, a onda do teu mar Só me dá vontade de te encontrar Trágico! 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 Sónia, tu é essa mais antiga, então que ficas porta-rosa aqui do grupo Por que vocês escolheram este tema como tema de promoção? Porque acho que é um tema novo, é um tema novo, ou seja, acho que é um tema forte e acho que é um tema que agora para o verão acho que tem uma batida, tem uma vida e uma cor muito especial e até porque os Xanadu tiveram sempre como opção covers Com as portanto versões, para quem não sabe da tradução, versões Exatamente, no álbum anterior tínhamos do Gemini e optámos agora então por uma dos Bee Gees Como é que é o resto do CD? É ótimo É ótimo, mas isso é mais ou menos É ótimo Músicas mais ritmadas, como é que é? Sim, nós temos tudo, podemos encontrar naquele CD um pouco de tudo Ora, apresenta-me então os teus novos colegas, quando és a única resistente, não é? Exato Na primeira formação, apresenta-me então os teus colegas No meu lado direito temos o Nuno O Nuno, para trás para ele Temos a Sara, não é? Temos a Sara E temos o Mélio E temos o Mélio E eles todos já têm diferentes musicais, não é? É verdade Uma grande escola Uma grande escola, todos eles já têm uma grande escola a nível musical Vocês são muito brincalhores, são muito engraçados, eles levam-me tudo para o outro lado Olha, diz-me uma coisa, como é que correu a festa de lançamento do vosso disco, e se é que eu quero saber? Lançamento, lançamento Foi nesta quarta-feira e não gostei, não é? Exatamente, correu muito bem Muito bem, estava lá toda a gente Toda a gente Tudo em peso A receptividade, por favor? Lisboa, Caldas, Leiria, Barreiro Tudo, tudo Olha, eles dizem que apresenta-se com o formato CD card, em que é que este formato se distingue do habitual? É um single O trágico é um single que é um formato completamente diferente, é o formato novo em Portugal e nós podemos dizer que fomos os primeiros a ter E qual é a diferença exatamente entre esse formato e o CD normal? É só o mesmo formato Ai, é só o mesmo aspecto, está bem? A nível da qualidade sonora é a mesma coisa É exatamente a mesma coisa Espetáculos Estamos agora a fazer promoção e a dar iniciação aos nossos espetáculos Sim, senhora Olha, foi um prazer então tê-los aqui no meio da Portugal As maiores felicidades para o vosso trabalho Obrigada E continuem então com muito, muito, muito paz